Olá, hoje é segunda-feira, 14 de abril e está no ar o Jornal da UFSM. Veja agora os destaques da edição de hoje. Foi realizado outro concurso da EBSERV, que visa a contratação de mais 800 profissionais para o hospital universitário. E a superintendente do USA está aqui em nosso estúdio para falar do assunto. Técnicos administrativos de educação fizeram a manifestação na última sexta contra o reajuste do plano de saúde do GAP. Tem ainda quadro sobre mais lançamentos de UFSM na Feira do Livro e também oportunidades e a previsão do tempo. É agora o Jornal da UFSM. E o domingo foi de concurso Santa Maria. Milhares de candidatos disputaram mais de 800 vagas para o hospital universitário de Santa Maria. E quem está aqui conosco, aqui no Instituto TV Campos, é diretor de gestão de pessoas da EBSERV, a Jane Michel, que fala sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares e suas vantagens para a UFSM. Jane, obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo a Santa Maria UFSM. E a EBSERV logo surgiu, né? Surgiu aquele... a novidade da EBSERV. Levou muita gente até a contestar esse concurso. Mas hoje está aí, mostrando que vem para solucionar a vida de muita gente, né? Como é que é essa questão da EBSERV? Como é que vocês encaram e as vantagens que tem a EBSERV? Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Universidade Federal de Santa Maria. É sempre um prazer estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. E a EBSERV, ela é uma ferramenta de gestão que o Ministério da Educação criou para gerenciar os seus hospitais universitários. Então, na verdade, é sempre importante lembrar, nós somos o MEC. Nós não somos um ser estranho, somos todos pertencentes à rede de universidades federais. E estamos trabalhando para oferecer melhores condições aos docentes e alunos dos nossos hospitais universitários. Então, o nosso objetivo é simplesmente criar essas condições adequadas. A controvérsia em relação à EBSERV, ela é natural. É um modelo novo, algo que não existia. E tudo que é novo sempre assusta e isso é comum. Que expectativa vocês fazem, por exemplo, aliando já com a questão do programa dos mais médicos para o Brasil e essa contratação em março que se faz no Brasil inteiro? Que resposta vocês dão para a sociedade que nesse momento é a Copa do Mundo, reclamam muito que a saúde, não existe aplicação na saúde. Que resposta vocês dão para esse tipo de crítica nesse momento, com essas contratações que se programam no Brasil? Bem, eu acho que são questões separadas. O programa Mais Médicos, ele veio para atender uma questão efetiva que é a falta absoluta de profissionais. Em muitas regiões do país, regiões distantes, regiões de difícil acesso, não há efetivamente médicos. O quantitativo de médicos que o país forma hoje não é suficiente. Esta é uma realidade que tinha que ser enfrentada. Então, há controvérsias, há discussões, mas o fato é esse. O fato é que há populações totalmente desassistidas e era preciso tomar alguma providência nesta direção. E uma delas que o MEC chancela é justamente a expansão de vagas de curso de medicina na rede pública, na rede federal. que é onde nós temos melhores condições de oferecer acesso e oferecer formação de qualidade. Então, o papel do Ministério da Educação, neste sentido, é justamente ofertando, ampliando o número de vagas, aumentando o número de vagas de residência médica, porque também não basta ter médicos, é preciso ter médicos especializados. Então, esta é uma questão que está colocada na agenda e é preciso ser enfrentada. Os hospitais universitários e a EPSER são uma outra iniciativa, porque, ao mesmo tempo em que se solicita que se ampliem as vagas de medicina, as condições de trabalho nos nossos hospitais estavam muito ruins. E, com isso, não se forma bem, não apenas os médicos, mas todos os profissionais da saúde. E o país precisa disso. A saúde vai mal, porque também temos pessoas em quantidade insuficiente e, talvez, com preparo também insuficiente. Então, este é outro problema que tem que ser enfrentado. E também o fato de que o curso público atrai pessoas, né, gente? Você esperava esses números, né? Em Santa Maria, está todo mundo surpreso, né? Eu tinha 18 mil candidatos para cerca de 800 vagas, né? Como é que vocês veem esses números? Para mim, assim, é um número que, na minha casa, é surpreso. Eu fico até encantado, muitas vezes, com tanta gente querendo trabalhar em uma empresa pública, né? Nós ficamos muito felizes. Na verdade, já tínhamos esta expectativa. Quando se concebeu a EBSER, ela veio de uma discussão longa, junto aos ministérios, justamente para oferecer um plano de cargos, carreiras e salários que fosse atraente. Porque, no modelo que existia de gestão com o regime jurídico único, nós não conseguíamos captar pessoas, o salário de entrada era muito baixo. E o regime jurídico único, ele tem mostrado um certo desgaste para a gestão de hospitais. A dificuldade de reposição de pessoas, a demora para se conseguir autorização de vagas, foi tudo isso que levou a ideia e a concepção de uma empresa pública aos moldes do que já existe em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é uma empresa pública há 40 anos. Jânia, agradecendo a tua presença e, no próximo bloco, nós continuamos aqui no estúdio, com mais uma entrevista, essa vez com a doutora do USM, a doutora Elana Rezener, que vai conversar conosco sobre como é que foi esse concurso para o Hospital Universitário. Já voltamos aqui com o Jornal da UFSM. Olá, estamos de volta, então, com o Jornal da UFSM. E estamos aqui com a doutora Elana Rezener, que é superintendente do USM, Hospital Universitário de Santa Maria. Elana, obrigado por ter vindo. E, obviamente, que esses números surpreendentes daí servem, né? 800, quase 800 vagas aqui no Hospital Universitário. A repercussão que isso vai ter para o hospital. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui, mais do que nunca, depois de um concurso desses. Na verdade, são 827 vagas, né? Nesta primeira fase, o concurso foi para 791, mas o nosso quadro é de 827 vagas. Portanto, para quem tem um quadro de pessoal hoje em torno de 1.000, 1.100 servidores, vocês podem imaginar o que significa duplicar o seu quadro funcional. E a importância disso, eu vou contextualizar rapidamente, para a cidade. A nossa cidade viveu um momento muito difícil no ano de 2013. Ora, um concurso com 800 vagas que reuniu milhares de jovens com oportunidade de trabalho é um alento. É muito importante, é muito importante para a região, é muito importante para a universidade e é mais importante ainda para o hospital. E mais, mais ainda para aquelas pessoas que necessitam do Hospital Universitário e que hoje não têm o seu acesso dificultado. E aí, Jair, eu já falo um pouco mais, né? Na questão de necessidade de mais pessoas para atender o Hospital Universitário. Já foi dito aqui da importância para o aluno, para o professor, para o ensino e para a assistência. E eu preciso dizer sempre que só se faz um bom ensino onde se faz uma boa assistência. Onde o paciente é bem atendido, com segurança, com tecnologia, com humanização. Neste local se faz um bom ensino. Esse é o profissional que nós queremos formar. E este concurso representou o seguinte. Além de prover essas necessidades do hospital atuais e de expansão em 30%, além de abertura de novas áreas, prevê já no quadro funcional a possibilidade de criar 12 novos programas de residência médica. Já foram previstos os especialistas, né? Numa projeção conjunta com o Centro de Ciências da Saúde, que isso é muito importante. Nós andamos de mãos dadas para a composição deste concurso. Para que ele realmente contemple toda a área assistencial e toda a área de ensino e de pós-graduação que o hospital tem como compromisso, tem como missão. Então, eu pessoalmente, é um momento ímpar para a nossa instituição. Eu nunca vi isso. Sabe que eu já estou na gestão há muitos anos também, não só na gestão do hospital, como na gestão municipal. Eu nunca vi isso. Então, até é algo muito novo, né? É um concurso deste porte. E, mas o hospital merece, né? E a nossa universidade, nós vamos ter oportunidade de crescimento. Bom, mas 827. Vamos mexer com a infraestrutura da cidade e principalmente do campus. Porque eu calculo que 827, talvez uns 20, 30 ou por cento já vem com um carro. Os outros, no chegamento, o salário é bom. Sim. Eles vão comprar seu carro também, seu carrinho, certo e tal. Vai ter problema também de pessoas que vêm de fora, residência, moradia. Você já pensou no aspecto econômico dessas 827 pessoas em Santa Maria? É. Eu acho que eles já tem um plano de diretor para essa turma. Não sei se é possível isso. É gente, hein? É. Parte cabe a nós. Universidade, hospital, fazer o acolhimento. Lembrando que 827, muitos são casados e têm filhos. Eu sei, velho. É, tem mais todo esse aspecto. É um desafio muito interessante. Não por gestor do hospital, da universidade e do município. Claro. A cidade vai... A região. Então, são quantos novos cidadãos santamarienses ou da região que virão para cá. Sim, porque nós temos gente aqui que mora em Júlio de Castilho, que mora em Faixa Nova, vem todos a ir trabalhar aqui. Exatamente. Tranquilamente, essa turma vem, né? Como é que vai ser essa questão econômica? Vocês têm algum plano em comum com a prefeitura, com a própria universitária, com a questão da infraestrutura para as pessoas? Esse plano já existe, né? Já existem várias iniciativas do hospital e da universidade, propriamente dita, junto com a estrutura da cidade, né? Isso requer uma infraestrutura. Tanto é que nós já temos obras em andamento, duplicação de autoestradas, que dão acesso à universidade, à construção civil, em Camobi, especificamente, aumentou sobremaneira. No último ano, tenho a impressão, eu vi uma estatística um dia desse, que isso cresceu em torno de 70% dos investimentos em imóveis, edifícios, Santa Maria. Em Camobi, nós tínhamos só casas, né? Então, realmente, é um novo cenário municipal para a universidade que precisa ser trabalhado e merece toda essa atenção. É verdade, Helene. Obrigado por ter vindo. E lembrando só que não só a questão dos 827 funcionários que vêm, nós temos mais pessoal do Exército, são 4.500. Santa Maria vai sofrer um impacto, uma mudança muito grande. Obrigado por ter vindo, sucesso e bem-vindos, novos colegas da EBSER. Sejam bem-vindos para a universidade, para a cidade e vamos lá que o progresso depende de nós. A gente faz um rápido intervalo e voltamos depois, na sequência aqui, com o Jornal do FSM. E agora vamos para mais um lançamento da editora da UFSM. Eu sou o professor Claudemir de Quadros e sou vinculado ao Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação do FSM. Nesse ano, de 2014, há um lançamento bem recente relacionado com a história da educação. Trata-se do livro Uma Gota Amarga, itinerários da nacionalização do ensino no Brasil. O livro foi organizado com professores do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. E trata de uma temática que, no âmbito da história da educação, é bem específica, mas relevante. Os textos abordam principalmente questões relacionadas com um movimento que aconteceu de uma forma mais intensa no Brasil a partir dos anos 1940 e acarretou uma série de manifestações, uma série de ações dos governos em relação às escolas étnicas mantidas por comunidades italianas ou alemãs nesses estados, principalmente da região sul. Essas ações dos governos foram pautadas por uma necessidade muito forte da época, que era a perspectiva de nacionalização do ensino. Foi um movimento intenso que atingiu de uma forma marcante muitas comunidades naquele período. Por isso o título Uma Gota Amarga, porque foi um movimento pouco pacífico para um expressivo grupo de pessoas. O lançamento do livro acontece na Feira do Livro de Santa Maria, no dia 30 de abril, às 17 horas e 30 minutos. Se você tiver interesse, passe lá. Temos tempo para conversar sobre o livro ou sobre outras temáticas relacionadas com a história da educação. A edição 2014 da Feira do Livro de Santa Maria ocorre entre os dias 26 de abril e 11 de maio na Praça Saldanha Marinho. Inicia hoje a campanha do agasalho 2014 da Universidade. Com o tema Doe Agasalhos e Aqueça Seu Coração, a campanha foi uma proposta pró-reitoria de gestão de pessoas, a ProGEP. A iniciativa segue até o dia 16 de maio e tem quatro pontos de arrecadação. O Colégio Politécnico, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CITISME, o Prédio da Reitoria, localizado no campus e o Hospital Universitário, o USM. Mais informações e agendamento de coletas pelo fone 32208063 ou pelo e-mail que aparece aí na tela. Na última sexta-feira, técnicos administrativos em educação fizeram manifestação contra o reajuste do plano de saúde GEAP. As reivindicações da categoria foram entregues ao vice-reitor da universidade. Na sexta-feira, 11 de abril, técnicos administrativos em educação da UFSM fizeram uma manifestação contra o reajuste do plano de saúde GEAP. Os participantes expuseram a dificuldade em arcar com aumento de mais de 100% no valor do plano e ainda denunciaram o baixo retorno em serviços. Porque houve um aumento de mais de 100% no custeio. E é um plano que não cobre os nossos anseios porque muitos profissionais não têm, exames também, principalmente o médio e alta complexidade não têm. E a gente resolveu então fazer esse movimento para solicitar mais profissionais, mais laboratórios credenciados e também a diminuição desse custeio que para nós está muito alto. A manifestação aconteceu no hall da reitoria e contou com o apoio de servidores do Sindesprev, que também são usuários do plano. A gente não tem assistência, a gente não tem médicos credenciados, tem cidades que não tem nada, só contribuição por parte dos assistidos. Após o ato, os representantes dos técnicos administrativos foram recebidos pelo vice-reitor Paulo Baiar e pela pró-reitora de gestão de pessoas Neiva Cantarelli. O encontro possibilitou que a pauta seja acompanhada pela reitoria para possível resolução. Vamos agora à previsão do tempo para hoje, amanhã com o repórter Felipe Laude. Bom dia, Jair. Essa segunda-feira começou com temperaturas mínimas em Santa Maria. No início da manhã, os campos estavam cobertos de geada. Por volta das 8 horas, a temperatura registrava 10 graus. A previsão é de que hoje, a máxima chegue aos 19, com predomínio de sol durante a maior parte do dia. É bom o pessoal se preparar, porque a semana vai ser fria. Amanhã, a mínima, a previsão da mínima é de 7 graus. Felipe Laude com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Laude. E devido ao feriado de Páscoa, a direção do restaurante universitário solicita a todos os usuários o agendamento das refeições. Café da manhã, almoço e janta da próxima quinta-feira, dia 17. Para agendar, o usuário deve acessar o site da UFSM e clicar lá no link Agendamento, localizado no canto inferior da página. Existem prazos para efetuar esse agendamento. No almoço, por exemplo, o agendamento vai até às 7 da manhã do dia da refeição e o cancelamento até às 9 horas. E como a gente sempre lembra, a universidade é um celeiro de oportunidades para divulgar algumas delas. Nós falamos agora, novamente, com o repórter Felipe Laude. Jair, o sistema de bibliotecas da UFSM promove nesta quarta, dia 16, uma capacitação sobre o portal de periódicos da CAPES. A atividade ocorre das 10 horas ao meio-dia no Laboratório de Informática do Centro de Educação Ulins. O laboratório fica no prédio 16, aqui do campus de Santa Maria. A capacitação está aberta para toda a comunidade participar. O prazo para a inscrição termina hoje, dia 14 de abril. As inscrições podem ser feitas no site da biblioteca da UFSM, que aparece na sua tela. E o Centro de Ensino e Pesquisa de Línguas Estrangeiras e Instrumentais, o CEPESLE, está com vagas abertas para o curso de espanhol para viagens. O curso é aberto também para toda a comunidade participar e acontece de 22 a 29 de abril. Os interessados podem se inscrever das 2 às 6 horas da tarde na sala 1103 do prédio 67, que fica ali ao lado da FATEC. Mais informações pelo 3220-9582. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. A partir de hoje, começam as inscrições para a seleção dos fiscais que vão trabalhar no concurso público da UFSM. A prova acontece no dia 25 de maio. Os interessados devem ser servidores ou alunos de pós-graduação da UFSM. As inscrições vão até o dia 30 de abril no site da Copervis. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 13 de maio. Mais informações através do telefone 3220-8170. Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar sugestões, críticas, ideias para matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só enviar para o e-mail tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho